abscesso, sempre abscesso, coleção de líquido, tá, coleção de líquido, dentro de órgãos sólidos, na maioria das vezes você não vai ver nível hidroaéreo, o nível você tende a ver quando é fora de órgão sólido, dentro do órgão sólido você vai ver uma coleção, um cinza e poecoico, geralmente bem delimitada, arredondada como vocês estão vendo aqui, e no abscesso de órgão sólido, principalmente no hepático, a gente pode ver um sinal chamado sinal do duplo halo, o que que é sinal do duplo halo, João? Vou aumentar ali para você ver, bora, aqui, bora lá, sinal do duplo halo é quando eu tenho a parte mais interna do abscesso, que é literalmente a interface entre o abscesso e o fígado ou outro órgão sólido, realçando, mais branquinha, e essa parte mais externa, mais pretinha, ou seja, eu tenho um halo interno da interface do abscesso com o fígado e um halo mais externo, que é o fígado ao redor do abscesso, então o halo mais interno fica mais branquinho porque existe hiperinia ali, é ali que está sendo o pau viola entre o abscesso e o parênquio hepático, é ali que está sendo o ápice da resposta imune, e o resto do parênquio hepático ao redor do abscesso está edemaciado, se está edemaciado, demora um pouco mais para realçar, Então na fase portal existe essa diferença entre o realço interno, que é mais intenso, e a parte mais peri-abscesso, que demora um pouco mais, então você vê um duplo halo, mais nisso, um pouco menos nisso, e nas fases mais tardias, ou seja, na excretora, na equilíbrio, eu não vejo mais isso, fica tudo da mesma cor, eu vejo só o abscesso, eu vejo só o líquido do abscesso, porque a parte do parênquio que estava só edemaciada já realçou legal. Então agora eu vou marcar, para ver se vocês conseguem enxergar, e vou aumentar de novo, então eu vou marcar aqui a camada densa, e vou marcar em amarelo a camada de edema do fígado ao redor, e agora eu vou dar um aumento de novo. Está vendo aqui? Então Melina, você aí, se você vir sinal do duplo halo, isso não é uma neoplasia, isso fala contra a neoplasia, fala a favor de infecção, às vezes a gente vê um negócio desse aqui, será que é metástase de neoplasia? Não, duplo halo é de abscesso, é de processo infeccioso, beleza? Então é uma dica aí para fazer a diferenciação, ok? Então, outro sinal que favorece abscesso, você vê várias coleçõezinhas, que quando você vê, elas vão coalescendo e formando uma coleção maior, então coleçãozinha, juntou, outra aqui se juntando, formando uma coleção maior, coleção zona. Então, esse sinal aí, chama-se sinal do conglomerado, sinal do conglomerado, é coleçõezinhas que formam uma coleção maior, coalescendo. Também é típico para abscesso, para processo infeccioso, beleza? Não, 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 não.